Bem vindo a mais uma edição de CODEX e os preços de Overwatch. A Blizzard na Blizzcon anunciou os preços de Overwatch e de World of Warcraft Legion e gerou uma grande polêmica na comunidade. Muitos jogadores dizendo que o preço está muito alto, que não deve ser esse preço, que não pode ser. Será que esse preço é realmente muito alto? E qual é realmente o preço de Overwatch? Está tendo muita confusão na comunidade, porque está todo mundo achando que o Overwatch custa R$200,00. Não R$200,00, R$249,00. Por quê? Esse é o preço do Overwatch? Não! Overwatch custa R$169,99. Existem três versões. Existe a versão Standard, que vem com 21 heróis, todos os heróis apresentados até agora. Tem a versão Deluxe, que vem com 21 heróis e mais 5 skins, e além de itens in-game de outros jogos da Blizzard. E tem a versão de colecionador. A versão Standard custa R$169,00 e com ela você joga Overwatch e tem todos os heróis. Ela vai ser vendida para PC, computadores. A versão Deluxe é a versão que custa R$249,00. Ela vai ser vendida para PC, Playstation e Xbox. Então, na realidade, o preço de Overwatch para computadores, para PCs, é R$169,00 para quem quiser a versão Standard. Para Playstation e Xbox, que sim, será R$249,00. Então, esse é o preço. Mas o preço está muito alto? Existem duas diferenças muito importantes. Existe uma coisa que é quando o preço é muito, vale muito, e quando o preço é muito alto. São coisas diferentes, tá? Quando o preço é demais. R$169,00 por um jogo é um valor muito alto? É um valor muito alto se a gente olhar para a nossa economia. Se a gente olhar para o nosso salário mínimo, com o que dá para comprar com R$169,00? É um valor alto. Porém, comparado a outros jogos, está distoante? Está diferente de outros jogos? Não. Esse é o mercado que nós temos de jogos hoje em dia. R$169,00 é um preço de um jogo novo. E é um jogo que você vai jogar durante muito tempo, tá? Não é um preço acima da média. Não é um preço demais. Essa é a diferença. É um preço alto. Pela nossa economia, pelo valor das outras coisas que a gente tem agregado. Salário mínimo, preço de comida. Pô, por que você está falando preço de comida em um vídeo de jogo? Só para entender. Mas não é um preço exagerado. Porque a Blizzard colocou um preço muito alto dentro do seu jogo. A Blizzard poderia ter feito Overwatch um jogo grátis? Sim, ela poderia ter feito Overwatch um jogo grátis. Só que quando você joga Overwatch, você não tem a impressão de que é um jogo do estilo grátis. Ele parece muito mais, até pela versão para consoles e para Playstation, como um jogo buy to play com coisas dentro da loja. Tá? Quando você joga, essa é a impressão que você tem. Esse é o sentimento que você tem quando está jogando Overwatch. O jogo, apesar de estar nas primeiras semanas de beta, está muito bem polido. Está muito divertido. Está muito legal. Está divertido até demais. Eu não esperava que o jogo fosse tão divertido assim. Até que eu não sou tão fã desse tipo de jogo. Mas estou divertido muito dentro de Overwatch. É um preço elevado para a nossa economia, para o nosso mercado. Mas o mercado de games é um preço dentro do padrão. Não está um preço acima da média. Ela não colocou um preço muito alto. A gente está muito acostumado com jogos grátis. A Blizzard está lançando muitos jogos grátis. Hapstone, Heroes of the Storm. Mas World of Warcraft é o preço que a gente paga em uma expansão de World of Warcraft. E você vai poder jogar aquele jogo sem parar. Você vai ter todos os heróis já lançados. Ah, mas vai ter uma loja. A gente vai ter que comprar coisas. Sim, você vai ter que comprar coisas. Como você tem que comprar a próxima expansão. Como você pode comprar montaria na loja. Como você pode até comprar de outros jogos. É uma outra questão. Se a gente quiser analisar sobre a questão. Ah, ele é buy to play e ainda tem que comprar tudo na loja. Ninguém sabe ainda. A gente não sabe nem se vai ter uma loja ainda. A gente não sabe o que vai ser vendido nessa loja. Ou vendido skin e você conseguir todos os heróis dentro do jogo. Será que é demais comprar o jogo por 169 reais e poder jogar já recebendo 21 heróis? Não, não é demais. Talvez se ela tivesse feito um pacote maior que você paga agora e vai receber todos os heróis que forem lançados. Independente de quando eles forem lançados, fosse até mais interessante. Mas não é um preço demais e o preço de Overwatch é 169 reais. Não é 240. Apenas se você quiser a versão deluxe ou se você comprar para Playstation e Xbox. Está tendo muita confusão na comunidade. Só falam do preço de 240, 240, 250 e não é esse o preço de Overwatch. O que vocês acharam do preço? Vocês gostaram ou não gostaram? Deixe comentários aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre os preços de Overwatch. Já curtiram essa parte do Facebook? Não. Aproveitem e curte. Lorde Moece no Facebook. Vai ficar sabendo de todas as informações e novidades. World of Warcraft Legion, World of Warcraft, Overwatch e todos os jogos da Blizzard. Então vai na página do Facebook, Lorde Moece, aproveita e curte. Vai ficar sabendo de tudo. Lorde Moece no Facebook. Aproveita e vai lá e curte. Codex, muito obrigado por assistir.